Mano, eu classifiquei com a minha conta mais zoada, mano. Meu Deus do céu. 680 troféus, mano. Meu Deus do céu. Já teve, já teve. Lá no canal do Clásico Real Esportes. Bora lá então, hein. Falta um, mano. Tá maluco, vamos. Quer gravar, Bruno? Quer gravar? Não, não quero gravar bosta, não. Maldição da gravação? Não. Não, é chato, é chato, é chato, hein. Já tirou a torreta. Ó, vou pegar a Jesse. Mais um, pô. Ai, mano, vocês jogaram a bola no meu pé, vocês me ferraram, já. Ah, mano, tem que tomar cuidado com o estúdio, mano. Puxa ele. Ah, era pra você ter puxado o bote, mano. O cara só faz essa jogadinha, mano. Usou mais o bagulho, mano. Aí, avança, 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 avança. Aí, eu fui avançar, quase tomei aqui, ó. Aí, ó. Agora eu tô mal. Não devia ser avançado, não. É que eu paralisei os caras pra avançar, mano. Mas tinha torreta também. Ele usou torreta. Não, mas ela aportou a torreta quando eu coloquei, mano. E o coiso deu visão, mano. Era tacar na torreta, reconchetear neles. Mas ali era pra você puxar o botzão, mano. Você tinha ult, mano. Não fica com medo de economizar essas porcarias, não, João. Fecha. Quer trocar comigo? Se quiser trocar comigo, eu sou puxador. Quer trocar? Troca, troca, troca. Não, pode dar. Você que sabe, velho. Eu sou retardado. Eu prefiro errar puxando do que não puxando. Eu sou retardado, cê tá ligado? Eu sou retardado. Aê, não tem Stu. É, mas tem uma coisa que me arregaça. Vai nela, vai nela. Vai na Shelly, vai na Shelly, Grunão. Shelly, Shelly, Shelly. Será que ela já tá aqui, já? Tá. Ai, ai. Não, 160. Tá na esquerda, 160, Papagift. Cuidado. Papagift. O que que eu falei? Ai, ai, ai. Ai, meu rosto. Pega, mata. A bola tá ali. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, cara. Faz o gol. Faz o gol, mano. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Você é louco, cara. Papagift é embaçado, cara. Você é louco. Melhor cara. Ó, vou paralisar aqui, vamos. Ua. Mandou muito ali na paralisação. Vou puxar ela, morreu. Morreu, morreu. Boa, matamos todo mundo. Nossa, é só fazer. Eu confio. Eu confio. Calma, calma, calma. Pressão. Só mantém pressão. Calma, calma. Ai, mata aqui, mata aqui, mata aqui, torreta. Isso, valeu. Mais uma pra pegar a minha ult, hein. Pera aí que eu venho pra vida, calma aí. Ó, na hora que precisar puxar, é nóis, hein. Vamos puxar nessa porcaria. Agora, hein. Puxei. Você é louco, moleque, mano. Faz o gol, Bruno, faz o gol, Bruno, faz o gol, Bruno. Cadê a bola, cadê a bola, cadê a bola, cadê a bola? Bruno, 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 eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio. Não, Bruno. Não, mano, ele entrou, mano. Que fase de útil. Você foi querer pegar o cara, Bruno, não. Eu não vi o que que tava vazio. Ai, meu Deus. Vamos lá, vai dar bom, vai dar bom. Puxei. Ai, 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 puxar. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu chutei lá pra frente, eu chutei lá pra frente. Segura, segura, segura. Segura essa daí, segura essa aí. Mata essa Shelly, mate essa Shelly. Não, não, não. Ai, não, 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 não. Ah, não, mora. Não, paga, não, mano. Segura, calma, segura, segura, segura. Torreta, torreta Torreta pra jogo Unta, ulta Não tenho, não tenho ainda Eu não tenho Olha lá na direita o Reboleira, será que vai dar? Eu peguei, eu peguei Mano, a hora que eu avanço a gente tem que avançar seus malucos Botei dois caras pra trás, sobe junto Eu preciso da ult, mano Tara de ult, Tara de ult na direita Tara de ult, usa acessório Eu não tenho Achei a roda Cuidado com a Shelly, tá descendo Ult da Shelly Peguei, peguei, rola, rola Vai, 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 rola, rolou Vamos, vamos, vamos Ah, moleque Boa, mano Caraca, mano Eu falei, mano, vou virar Boa, moleque, fechamos Tá maluco, hein, sério Caraca, mano Boa, mano, caralho O Rebola fechou em duas, mano, caraca Ai, meu Deus Tá lá, ó, vamos lá Já chegou aqui, ó Ah, moleque, ó Brabíssimo, brabíssimo Vamos Ei, tio Respeita o Tinker, mano Você é louco O Bruno vai narrar e jogar O cara é monstro É um bichão mesmo Não, é o que o Bot falou, mano Bot falou, mano É bom pra vocês Pra você poder telar os caras, né, mano É, então Não é não, Rebola Esse mês a gente consegue telar os dois, mano Se quiser, tá ligado Vou jogar, João Não, é isso aí, caralho Eu vou jogar Você narra e joga Com o meu time Pra ver qual que é a pegada Vai que nós conseguem umas vitórias Exatamente Vai que cola, né Aí eu cedo minha vaga Pro Shadão jogar Ou pro Botzeira Mano, eu classifiquei com a minha conta Mais zoada, mano Meu Deus 680 troféus, mano Meu Deus do céu É que você jogou com o Tinker Você não chamou o Tinker pra jogar? O Tinker pra jogar?